No tempo fecha Estou tomando aqui o meu grande chá Desde o show, né, que eu ganhei na paladina e suplementos Uau, gente, eu ganhei recebidos, viu? Respeita, caralho Eu deixei lá no Instagram um box de perguntas, né Pra as pessoas perguntarem sobre o meu emagrecimento Porque se você não sabe, eu perdi mais de 30 quilos Se não tem a sua pergunta aqui é porque você não me segue Se você não me segue, você não tá perdendo nada Não, mentira, você tá perdendo assim, me segue Recebi muitas perguntas porque eu sou uma mulher muito influente no Instagram Só que não Então vamos pra primeira grande pergunta Como foi o seu início com 30 quilos a mais? Conseguei fazer exercício de impacto ou foi começando leve? O erro do ser humano é querer começar tudo de forma muito hardcore Eu sempre digo isso E eu comecei engateando, minha filha Aliás, comecei me arrastando Agora eu estou no período de engatear Então eu comecei me exercitando em casa, como eu disse, e correndo Eu corro o que é aqui no IFCE de Maracanau Tem vários portes e eu acho que os portes meio que é uma medida bem corretinha, né Eu acho que de um pro outro Comecei o que? Caminhando tudo E depois falei, vou correr um porte e caminhar outro Aí depois falei, vou correr dois portes e caminhar outro Depois eu falei, vou correr três portes e caminhar outro Agora eu corro tudo Então foi devagar Qual a sua meta de peso? Sem ser a dos 21 dias O peso que tu quer manter pra vida Eu acho que peso pra manter pra vida É muito... não tem Porque eu quero mesmo é com posição corporal Não quero ficar uma grande gostosa Mas assim, a minha meta é 64 quilos Eu quero me presentear com isso Eu quero 64 quilos Até 64 quilos, pronto Morreu, acabou todo o meu intuito Aí eu vou querer virar uma grande gostosa malhada O que você come no café da manhã? É a refeição que tem o mais problema Sempre quero um pãozinho De manhã eu como ovos fritos com bacon Ou só ovo Só isso Atualmente eu estou tomando whey Mas quando não é whey, né É o shake de whey Eu como ovo frito O que você está achando mais difícil durante a dieta? Com certeza são os finais de semana Eu quero comer Sobre a abstinência em relação à quantidade de comida Eu sinto demais Isso me faz desistir É o que eu também estou tendo problema Estou querendo comer em grandes quantidades O que eu digo é Vá diminuir aos poucos Não radicalize Que dá bom O que você faz pra vencer o efeito platô? Hoje eu percebo que eu vivi falsos platôs Porque o que acontecia? Eu achava que eu não estava emagrecendo Mas na verdade eu estava metendo sarrapa no final de semana Então meio que perdia todo o babado, né Na verdade eu acho que eu estou no platô agora Que o meu corpo estagnou Já, gente, eu não perdo mais peso Então eu acho que agora eu estou vivendo no platô Que é onde eu estou comendo bem Minhas refeições livres não são grandes E eu estou me necessitando perfeitamente Seis vezes por semana Geralmente dois cargos por dia E eu não estou perdendo peso Então eu acho que agora eu estou no platô E eu vou resolver isso mudando o protocolo de dieta Você seguiu alguma dieta Tipo low carb, cetogênica Não segui nenhuma dieta Eu confesso que eu cortei o arroz por quase um ano, né Mas foi só um alto desafio que eu fiz Mas sempre de fato retirei mais o carbo E até as proteínas Foi sempre o que eu fiz durante todo esse processo Você acha possível perder 15 quilos em um mês? Eu acho que se você estiver iniciando a dieta Pode ser possível sim, sabe? Quando o nosso corpo está em um processo de iniciar, né Essa vida saudável É como se fosse um choque nele Tem gente que faz jejum aí de 24 por um mês e perde 20, né Não acredito que tem como Quanto teve e teve o processo de emagrecimento? Pra onde chegar a estar hoje? Dois anos Dois anos, gente Foram dois anos Eu perdia uns 5 quilos Ficava 2, 3 meses estagnada Vivendo a minha vida E falava, ah, eu quero perder mais Aí voltava, então Foi dessa forma Você costuma perder um quilograma de quanto tempo? Minha irmãs, às vezes, se duvidar Eu faço cocô, eu perdo quase um quilo, né Quando eu estou muito entupida Então eu consigo perder um quilo em dois dias Um dia, dependendo Mas E aí, de que é a composição desse quilo? Pode ser de bosta? Pode ser de gordura? Pode ser de água? Então é muito complicado esse negócio de perder um quilo, sabe? Como você separava seus treinos? Cardio, segunda, musculação Olha só Cardio todos os dias Sempre faço cardio Eu odeio fazer cardio Eu gosto de correr na pista Mas cardio na estrela, na bike Eu não gosto Não adoro fazer Cardio todos os dias Musculação todo dia Como você começou? Estou precisando começar a minha perda de peso Comecei com dieta e exercício Gente, assim, é o básico Sério O que você fazia quando o peso estacionava? Sempre que eu estou por um processo, assim, focado E o meu peso estaciona Eu fico mudando a estratégia Boto jejum Boto comida Boto jejum Boto comida Aí funciona Você foi a nutricionista Ou fez tudo por conta própria? Fui ao nutre Ou mais pela bioimpedância, né? Pela avaliação mesmo Corporal Nutricional Enfim Pelo conhecimento da mulher Eu considero mesmo que a minha perda de peso Foi uma coisa bem eu, sabe? Foi eu e eu mesmo O que você fez pra permanecer no foco? Gente, olha Nesses dois anos eu sempre tive foco Apesar de, como eu disse, né? Eu parava, voltava O foco mesmo, assim, né? É porque eu quero mudar meu corpo, gente Eu quero me sentir uma mulher melhor Eu ia melhorar, entendeu? É só isso O meu foco é esse Em algum momento você chegou a tomar remédios para emagrecer Tipo sebutramina Eu acho que eu nem posso Porque se eu tomar eu morro Porque aqui em casa eu não tenho problema de coração Sobre o jejum Você seguiu a risca ou deu as jacadas? Eu sou o próprio pé de jaca Quem nunca jacou, que atira a primeira pedra O que você contou da sua alimentação? Eu não cortei nada 100% Eu acho que tudo é lícito Mas nem tudo convém Então eu tenho momentos pra comer o que eu quero comer Queria saber sobre o cardápio Você é Mara O cardápio do projeto 21 dias está disponível no meu Instagram Deixei lá um destaque Meu maior problema é o doce e o excesso de carbo Não consigo me controlar Tem alguma dica? Esse é o problema de muita gente A minha dica é tirar os poucos Gente, é como se fosse uma pessoa viciada Em coisas lícitas, né? A gente tem que tirar os poucos Não dá pra cortar da noite pro dia Preciso de ajuda Faço alguns exercícios e convém Porém não emagreço Se você não está emagrecendo, minha amiga Deus que me perdoe, tá pecando Mas eu acho que tem uma coisa errada com você, né? Você tá errando Ou você tem que ir no médico pra ver como é que está o seu corpo Porque a gente tem que entender Que muitas vezes não adianta a gente se matar a semana inteira Se no final de semana a gente mete o sarrapo Muita gente não perde peso É a mesma, irmã Eu passo por isso direto Você se pesava com frequência? O quê? Todo dia se necessário Como eu estou no projeto por hora Eu meio que dei uma bolida Nesse processo, qual parte você achou mais difícil? Com certeza é regra a alimentação Comer pouco É muito bom comer muito, entendeu? É bom você comer a banda de uma pizza Minha inspiração total Se não me falo, não me cansa Obrigada Às vezes eu nem acredito O que você acha que fez a dieta dar certo E as de outras não darem certo A diferença da dieta anterior pra dieta de agora É porque eu desistia Aquele negócio, né? Eu fazia uma restrição alimentar Me frustrava Perdi até um peso legal Perdi 7kg Aí metia o sarrapo Eu acho que eu ficava emocionada Aí comecei a sarrapo comer Dessa vez eu trouxe pra minha vida Eu tive que mudar mesmo, entendeu? Não era uma coisa momentânea É uma coisa que eu quero levar pra minha vida Você faz jejum todos os dias? Praticamente sim Porque eu paro de comer muito cedo Então eu sempre fico 12 horas 16 horas sem comer A sua família mudou a alimentação também? Você segue na luta sozinha Everybody hate my heart Sozinha Aqui em casa todo mundo come um monte de porqueira E eu não como O que você acha que te fez mais perder peso? Com certeza foi correr na rua Correr na pista Correr na estrada O atrito, ó Tchek tchek O atrito de pé no chão Como você faz pra gostar tanto de fazer exercício? Eu tornei os exercícios físicos meu desafio diário Hoje em dia eu enxergo mesmo como um desafio Que eu tenho que vencer todos os dias E que eu gosto Porque é uma coisa que me traz retorno, entendeu? Bote na sua cabeça que o porco é maior do que o nada Às vezes eu não quero fazer nada Eu boto um exercíciozinho só pra ficar, ó E quando eu vou ver eu tô igual uma louca Pulando aqui Seus pés estão nozelos e mãos emagreceram? Ou isso é geneticamente possível? Eu acho que meu pé emagreceu Porque eu tenho um dedo do pé saliente Dedo aqui, ó O minginho Ele é o furador de sapato O arregaçador de todos os meus sapatos que eu tenho E eu notei que depois que eu perdi peso Meus sapatos demoraram mais a se desgastar nessa parte Ou então ou meu dedo se aprumou Ou meu pé emagreceu Ao estar, por exemplo Eu não consegui usar direito Hoje em dia eu uso ao estar, uso vans O que você achou mais difícil nessa jornada de emagrecimento? Comida ou treino? Comida Treinar eu adoro Manda dicas de músicas de treino Minha filha, minha playlist É uma desgraça É uma mistura de todas as músicas que tu imaginar Não é que é ruim É porque nem todas as músicas expiram Porque eu escuto o R.B. treinando Eu escuto música da Cassiane, se duvidar Então não é todo mundo que vai gostar Mas tá hora, eu faço aí Qual procedimento cirúrgico você gostaria de fazer Por conta da perda de peso? Eu sinceramente não queria botar silicone Até porque eu nem tenho dinheiro pra isso Né? Porque a gente tem que estar preparado pro pós Pro pé e pro... Acontece, depois que eu perdi peso Meu peito nunca foi um peito muito provido de beleza, sabe? Então depois que eu perdi peso Gente, ele ficou só a péinhozinho assim, ó Sou muito grata por ter os dois, né? Só que eu não gostaria de botar silicone Eu queria cortar e puxar o peito, sabe? Tipo, isso ficar bem retinho Eu acho muito lindo a pessoa retinha sem peito Pessoas que não te quiseram no passado Te deram bola depois que você emagreceu Eu já falei que tem uns abastados Que me estudaram comigo Que faziam mó bullying comigo Ficam me seguindo Curtindo minhas fotos Reagindo aos meus stories, né? Mas é uma coisa assim Que, pô, tu fez mó bullying comigo no passado Que eu era gorda Agora tu quer o quê? Me seguindo aí, curtindo Reagindo, botando carinha, cora de coração E aí, meu filho? O que é isso? Só saber Gente, olha Eu trago traumas terríveis Devastadores Eu não consigo contar uma história de bullying sem chorar Quem me conhece sabe que eu não consigo Eu não consigo contar sem chorar Porque as pessoas me batiam Me batiam, cara Os meninos feios Cheio de força me batiam Eu fazia nada Ficava me chamando de gorda Ficava me chamando de baleia Eu sei que minha autoestima é afetada Eu sei que meus relacionamentos são afetados Na minha cabeça As pessoas sempre vão achar que eu sou feia Sempre vai ter alguém melhor E isso é muito pai É uma coisa que eu quero muito trabalhar em cima de mim Então sim, essas pessoas aparecem Não se preocupe não Vão aparecer Gente, isso aqui é muito boa Eu tenho que finalizar com ela Qual a relação do seu corpo Depois que você perdeu peso Sexualmente? Vou ficar falando a palavra que eu posso ser aqui Desmonetizada Eu confesso que eu ainda sou muito retraída com o meu corpo Isso é fato Mas é porque são traumas que eu carrego Mas eu sei que isso vai passar A coisa que a gente tá comigo Me conheceu em todos os meus auges Né? No muito peso Pouco peso Mediano E agora Mas assim, eu confesso, né? Que eu sou retraída assim com o meu corpo Mas a gente aceita a pessoa como ela é Porque não pode aceitar como você é, né? Então fique com pessoas que gostam de você por tudo Do jeitinho que você é Cada detalhe Cada estrelha Cada... Esse foi o Mainara Responde Perguntas de emagrecimento Se você gostou, né? Novamente se inscreve no canal Deixa o seu like Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau